E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo para vocês aí. Ainda estou usando o telefone para aproveitar o áudio, entendeu? Acho que eu vou tirar a máscara, vai tirar a máscara. Deixa eu tirar a máscara, acabei de sair o serviço agora, hoje é domingo galera, domingo de manhã cedo aqui no Japão, beleza? Deixa eu ligar aqui, peraí, vou colocar esse aqui. E vamos lá galera, deixa eu ligar a câmera aqui, aí está gravando. Estamos aqui em Comaco, eu vim aqui tirar um dinheiro do banco. Vou fazer um vídeo rapidinho aí para vocês aí. Aquele dia lá, as imagens ficaram boas, entendeu? Do celular, por isso que eu aproveitei. Acho que agora aqui vou ter que dar mais uma apertadinha aqui, vou parar aqui. Vou apertar o negócio aqui direitinho. Aí ó, agora está firmeza. Se ficar ruim as imagens do celular eu vou descartar, só vou ficar com um áudio. Se você estiver assistindo aí, porque as imagens ficaram boas, beleza? Para quem não conhece, aqui é Komaki galera. Agora a gente vamos fazer uma viagem até a Iwakura, eu trabalho aqui reto. Eu não quero passar lá em frente agora não, já saí de lá agora. Aqui no Japão aqui é correria galera, aqui é domingão, domingo de manhã cedo. Talvez vai ter barulho de plástico, eu não tirei a capa do banco ainda. Porque está chovendo bastante. Enfim. Vamos aí galera, sempre com alegria e disposto, são as melhores imagens do Japão para vocês. Amarelinho. O Mcdonalds aqui funciona 24 horas. Acho que eu vou virar aqui. Vou virar para a esquerda. Então um rolezinho aí. Vai que tem alguém de Komaki que está aí no Brasil, que está com saudade. E vai poder ver melhor. Porque essa rua aqui vai passar em frente da fábrica, aquele caminho que vocês sempre conhecem. Eu vou virar aqui. Tommy. Hotão em. captiveryca hot. Tinha frenido o botão do pisca. Que pisca que eu estava olhando. Passa do lado do Arena, Centro Polispurto. É isso aí galera, vamos parar ali no combine ali, a loja de combine é esse, comprar um cartãozinho do Google Play, essa oficina só prepara carro para rali também, vou entrar aqui. Vou reparar ali onde põe as bicicletas, mas o cara colocou de um jeito ali diferente. E é isso aí galera, já voltei. Aí ó, comprei o cartãozinho aqui, pra gente tá usando no Google Play, entendeu galera? Vamos lá. Tchau. 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 Pera aí galera Tirar a máscara, senão vocês não me escutam É verdade? Vamos embora Aqui no Japão a gente trabalha pra caralho, mano, a gente tem que trabalhar também Porque a gente trabalha pra caralho, porque a gente recebe aqui por hora, entendeu galera? Mais hora trabalhar, mais a gente ganha Atravessar 41 por cima agora Atravessar 41 por cima Vamos fazer a curvinha do Valentino Rossi aqui Aqui no Japão, diferentemente do Brasil A pandemia tá pegando Em geral, igual Na verdade igual, mas em relação ao trabalho Tá diferente do Brasil, entendeu? Aqui a maioria das fábricas não pararam Na minha fábrica tá praticamente normal A única coisa que mudou assim Foi em relação aos bares, entendeu? Bares, pessoal que gosta de tomar cervejinha e tal, ir pra balada Tem uns bares e as baladas que tão paradas Tão fechando 10 horas da noite Ou mais tardar 11 horas Dependendo do local Por causa que se der estado de emergência Aí até umas 10 horas Tão fechando 10 horas da noite Tão fechando 10 horas da noite Tão fechando 10 horas da noite E os malucos ficam falando É, Marcelão Por que você não comprou outra motinha, mano? Você fica gastando dinheiro E aquela motinha é sua Os caras não entendem Se eu até fiz a tatuagem da motinha aqui Você acha que eu vou te desfazer dela, entendeu? Assim tão fácil Se eu for fim pegar uma cinquentinha nova E ficar com essa daqui Prefiro reformar essa, entendeu? Aí vai ser 50 cilindradas, mesma coisa Pelo menos eu vou estar na motinha que eu gosto Na motinha que eu amo Eu amo demais essa motinha, galera Agora, se fosse eu pegar uma 150 ou uma 250 Aí sim, né? A gente não ia pensar duas vezes Mas, pra mim trocar de cinquentinha Pra pegar outra cinquentinha Eu prefiro ficar com essa daqui mesmo Será que o supermercado já abriu? Será que o supermercado já abriu, galera? Vamos lá O supermercado Hoje é domingão Hoje a gente tem que tomar oa O único dia que dá pra beber é hoje Segunda-feira já vai ter que trabalhar tudo de novo, entendeu? E na próxima semana eu vou trabalhar também sábado Aqui no Japão, pelo menos os dias para mim Passa muito rápido, entendeu? Porque eu trabalho à noite Eu entro em um dia e saio no outro E teve um brother que me perguntou E aí, Marcelão Como é que você vai voltar pro Japão? Como é que tá o trabalho aí no Japão? Eu sei lá, mano Cara, tá tendo bastante trabalho, hein? Mas o difícil é você conseguir entrar, entendeu? No Japão Por causa da pandemia, enfim Eu sei quem tem visto permanente Tá entrando de boa Agora quem não tem o visto permanente Tá mais difícil conseguir o visto E quem tem o visto permanente ainda Tem que fazer quarentena Em casa A pessoa chega no aeroporto Fica quatro dias no hotel É obrigatório Aí depois Mais quatorze dias em casa Não pode sair pra tanto nenhum O celular tá bem em cima do Do botão da seta, mano Eu não consigo entender se tá funcionando Nada Ó, galera Ó, sempre com alegria e disposto São as melhores imagens do Japão Pra vocês Agora com a venenosa aqui A terrorista, meu filho Tem o paro aqui Tem que parar no par, entendeu? Ó, o velhinho Parou pra dar o mijão Ó, o velhinho Ó, o velhinho Ó, o velhinho Aqui já é o Iwakura galera, a gente tava em POMAC Com certeza essas imagens eu tô passando rapidinho demais Mas é assim que tem que ser Vai pra frente e eu gravo com mais calma, entendeu? Agora eu tô matando a saudade aqui da minha menina A minha botinha O supermercado é aqui, o supermercado maluco é aqui Vamos aí comprar uma Sapporo Vamos lá Vamos ver aí Galera Comprei Ô caramba, deixa eu tirar a máscara de novo, eu esqueço velho Galera, comprei um negócio aqui Comprei um negócio aqui que vocês não vão acreditar Vamos lá mano, ó Um picolé de torrada Tá falando aqui French Tosto Ice Tá vendo aí galera, de torrada mano Deve ter gosto de manteiga, sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso daí galera Só no Japão você encontra uns bagulho desse daqui ó Só no Japão você encontra os picolé maluco desse jeito Entendeu? Chegando lá em casa eu vou experimentar pra vocês Beleza? Deixa eu colocar aqui no bolso aqui E vamos embora galera Chegando lá Picolé de torrada, nossa senhora, por essa eu não esperava, passei, bati o olho e falei, não, não acredito. Vamos lá experimentar agora essa delícia, será que é bom? Às vezes é bom, só vou saber depois que eu experimentar. Pra quem já tomou sorvete de maionese, sorvete de ovo, ovo que eu falo, omelete. Ano passado eu experimentei, escolher de omelete. Aqui no Japão tem claro sabor. Sabores inesperados. Vocês viram aquelas meninas ali? Vietnã mitas. Aqui no... Minha comunidade agora tá cheio de vietnã mitas, mano. Não acredito. Caralho, mano. Vou colocar minha motinha onde agora? Tá foda, hein, véi. Vou colocar ali, meu. Olha aqui o meu lugar. Olha aí, galera, ó. Olha o picolé aqui, tá? De torrada francesa. Tá falando aqui estilo torrada francesa. Esse picolé aqui, cara. Vamos experimentar agora essa curiosidade daqui do Japão. Sabores que jamais pensado aí no Brasil. Vocês vão encontrar aqui no Japão. Mano, olha que sorvete maluco, velho. Nossa, cara. Tem gosto daquele pão com manteiga na chapa, cara. Mas puxado pra baumilha também. Tem esse... Esse melzinho aqui dentro. Que é aquele caramelo que vai em cima da panqueca. Que é o maple, tá? Tá? É gostoso. É gostoso, cara. Incrível. Que sabor, cara. Lembra bastante, mano. Aquele pão com manteiga assim, tal, na chapinha. Hum. E aqui embaixo. Você pode ver que tá funcionado aqui, né? É caramelo. Vamos ver. Gostoso, hein? Delícia, cara. Delícia. Mais uma vez aí. Pra quem não tá acreditando. Que é picolé de torrada francesa. Tá escrito aí, ó. French Toste. Estilo, né? Ice bar. Ice bar é picolé em japonês, tá bom? Hum. Bom. Recomendo. Muito bom. Recomendo. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do rolezinho de motinha. Tá? É... Vai ter sempre um vídeo de motinha no canal agora. E também... Na hora que eu encontrar alguma coisa bacana pra filmar pra vocês, eu vou estar filmando. Beleza? Se gostou, já deixa um like aí e um comentário se você experimentaria um sorvete de torrada francesa, galera. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.